Chegou a hora da gente falar de Sandra Tese, a Sandra Tese que faz uma história no bairro Munhos de Vento de tradição, de credibilidade, de produtos de qualidade quando se fala em homeware. E hoje a Sandra me mandou peças incríveis para mostrar para vocês, mas eu já quero Assim, que vocês estejam com aquele espírito de pensar já nos presentes de Natal Para neto, para neta, para filho, para filha, para o marido, para a esposa Porque esses presentes são perfeitos e eles sempre são bem-vindos Gente, eu vou começar com esse hobby masculino de manga curta Num atualhado fininho, então ele é perfeito para essa época E olhem que alinhado, nesse marinho, tá o amor, né? Presente bárbaro E para combinar com esse hobby, a Sandra trouxe pijaminhas masculinos em liganete Tudo que tem aqui hoje, quase, é em liganete Que é aquele tecido geladinho, gostoso, que é igual uma segunda pele Então vão olhando os modelos, porque eu tenho certeza que vocês vão se encantar Esse aqui está uma graça, não é? E todos eles combinam com o hobby Olhem este aqui, com esse debrum Num azul mais claro, ó Muito bonitinho, não é? Perfeito assim agora, para final de ano Quando a gente vai para a praia, ou fica hospedado, ou hospeda alguém em casa Olhem este aqui, que divertido Olhem que graça esse conjunto Que também dá para aquele sobrinho, para aquele filho, para aquele neto, não é? Que já pega um público também mais jovem Aqui, ó, esse aqui eu achei um amor Olha aqui, que graça isso aqui Também fazendo essa linha mais divertida Mas traz assim, o chiquezinho do listrado Que todo mundo ama Com o amarelo Uma combinação, assim, que está muito querida Muito linda Agora nós vamos para as mulheres Então, assim, ó Tem filha Tem nora Tem irmã Tem aquela amiga querida Que quer dar um presente bacana Olha isso aqui Ai, eu achei lindo Isso aqui é um arco-íris É um camisetão Um vestidinho, não é? E ele tem esse kimono Também, ó Na mesma Na mesma padronagem Está super chique Super alegre Em cores Muito Bonitas Eu nem vou dizer o preço para vocês Mas o preço é muito bom Porque eu estive aqui espiando Aqui, ó, gente Nós temos Essa peça aqui Que é Um conjunto com essa calça capre Em liganete Também é uma peça fresquinha E é uma peça, assim, para muito tempo Gostou dessa estampa? Mas gosta do vestidinho? Olha o regatão Gente, esse regatão A gente vai para a rua com ele também É uma peça extremamente confortável Aqui, ó, gente A Sandra trouxe também um print animal Um print animal diferente, ó Olhem como está linda essa estampa Em verde Em um tom de bege E olhem que bonita A calça capre Nesse verde mais profundo, não é? Mais forte Olhem que lindo Gostou da estampa do print animal? E quer o vestidinho? Tem E olha a delicadeza dessa renda Aqui no degote São peças, assim, que a gente diz Que são para muito tempo Porque as peças da Sandra Elas têm como característica, assim A super qualidade Quando a Sandra escolhe Por isso que a Sandra tem Uma loja de tanta tradição Um outro presente Que eu quase estava me esquecendo São os chinelinhos Olha aqui, ó Com antiderrapante Chinelo de dedo Atualhado E fofíssimo Super confortável Se você não conhece ainda a Sandra Tese Tem que conhecer Porque ali na Sandra Tese, gente A gente acha o presente ideal E também coisas para a gente Se presentear Estar bem em casa Colocar depois do banho Porque tudo isso faz bem para a alma da gente A gente se olhar no espelho Seja qualquer hora do dia Mesmo que seja para dormir A gente se sentir abraçada Por uma peça dessas De super qualidade A Sandra Tese Fica na Galeria Munhos de Vento A Galeria Munhos de Vento Ela fica na Independência Esquina com a Ramiro A loja da Sandra É do lado de fora da galeria Em frente a Ramiro Barcelos Do lado da lotérica Em frente a Banca de Revista Não tem como errar E se você gostou de alguma coisa aqui Já deixa reservado Telefona para a Sandra Para esse telefone Que está aqui No nosso GC E já reserva a sua peça Para não perder Porque lá é assim A peça chega E correndo sai Para não perder